Era uma vez Um menino chamado Joãozinho Joãozinho tinha um gênio muito forte Na escola então, Joãozinho explodia por qualquer coisa Até que um dia pela manhã, na escola, Joãozinho tinha acabado de chegar Quando teve mais um daqueles seus ataques de raiva Só porque um dos seus colegas havia deixado a mochila no caminho E ele tropeçou, pronto Foi o suficiente para Joãozinho fazer um escândalo daqueles Xingou seu colega, disse palavras grosseiras e agressivas para todos Mas seus colegas não ligavam Na verdade, todos já estavam acostumados com o jeito de Joãozinho Só que um professor que estava cansado daquelas grosserias do menino Resolveu tomar uma atitude Na hora do recreio, o mestre chamou o Joãozinho e perguntou-lhe Joãozinho, meu filho, eu vi o que você fez hoje assim que chegou E quero saber se você não está envergonhado por ter dito aquelas palavras para os seus colegas Você, Joãozinho, foi muito grosseiro O menino pensou um pouco e respondeu ao professor Não, senhor, não estou arrependido de nada Aquele idiota deixou a mochila no meio do caminho e eu tive que falar umas verdades para ele O professor, escutando aquelas palavras amargas do menino, resolveu pegar uma folha E lhe disse Joãozinho, pegue, pegue esta folha de papel lisa E amasse assim, bem, bem Joãozinho nem questionou E imediatamente pegou a folha e fez uma bolinha de papel Quando terminou de amassar a folha Joãozinho entregou-a ao professor Que se levantou, devolveu-lhe a folha, dizendo Agora, Joãozinho, eu quero que você deixe esta folha, esta folha aí, como estava antes Joãozinho assim fez Esticou bem a folha de papel, mas não adiantou muito Por mais que ele passasse a mão tentando alisá-la Ele amassara tanto aquele papel, mas com tanta raiva Que aquela folha jamais voltaria a ficar lisa E por mais que tentasse, Joãozinho não conseguia O papel continuava cheio de pregas e dobras Já ficando muito irritado, o menino gritou Ora, professor, o senhor está de palhaçada É, é, palhaçada com a minha cara Esse papel não vai voltar nunca a ser o mesmo O senhor também não sabe o que quer, professor Ora, quer que eu amasse Ora, quero papel liso Filho, pare um pouco e pense Porque esta folha de papel pode ser o coração dos seus colegas Na verdade, o coração, os sentimentos das pessoas são assim Quando deixamos uma má impressão, depois Depois é muito difícil de apagar Assim como esses amassados na folha E a partir daquele momento, Joãozinho aprendeu a lição E resolveu mudar seu jeito de tratar as pessoas Cada vez que sentia vontade de estourar, de gritar com o colega Joãozinho abria a carteira E pegava aquela folha de papel amassado Que ele guardara para nunca mais se esquecer Da maneira como deveria tratar seus colegas Moral, a história Eu sei que o nosso dia a dia é tão corrido Tanta coisa para fazer, para resolver E aí você acaba sendo rude, grosseiro com seus colegas Principalmente com aquelas pessoas Aquelas pessoas que tanto gostam de você Por isso pense bem antes de gritar, de brigar com seus amigos Ou até mesmo, também vale, com seus familiares Lembre-se da folha de papel amassada E pense duas vezes, antes de falar alguma coisa Porque depois que você magoa alguém Vai ser difícil consertar Olha só A CIDADE NO BRASIL